No início do programa nós mostramos o vídeo da moradora de Nossa Senhora das Dores, região do Médio Sertão do Estado. Ela relata que há 15 dias não tem água nas torneiras. A gente vai colocar mais uma vez o vídeo dela, preste atenção. Ô meu feliz dia das mulheres, feliz dia das mulheres pra quem? Porque já tem mais de 15 dias que não chega água aqui nessa rua e ninguém sabe quando vai chegar. Feliz dia das mulheres, só se for pra mulher dar o homem da Dezio lá. Que dessa hora deve estar no salão se maquiando pra receber flor dele mais tarde e tomando banho. E nós aqui é desse jeito, carregando água aqui nessa rua. Se quiser, lavar um copo, pode tomar café. E tchau, feliz dia das mulheres. É, não tem como ter feliz dia da mulher com 15 dias sem água. Ela tá certa, viu? A nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Dezio e o assessor Flávio Vieira falou com a gente por telefone. Vamos ouvir o que ele disse. Em relação a dores, nós estamos fazendo uma manutenção corretiva em algumas bombas. Já retiramos no dia de hoje e vamos recolocá-las no dia de amanhã, pela manhã. No final da tarde de amanhã, o problema vai estar totalmente resolvido. E gradativamente, ou seja, a partir da noite de amanhã e pelo dia, a água vai chegando na casa das pessoas de forma gradativa. Então, foi uma manutenção corretiva, repito. Já retiramos as bombas e no dia de amanhã vamos recolocá-las e a água vai chegando aos poucos nas casas das pessoas. Então, minha gente, tá dito aí pelo Flávio Vieira que foi um problema que teria sido resolvido. Eles já pegaram a tal da bomba aí, retornaram e a gente precisa saber de você. Você que é morador aí de dores, pra gente saber se o problema foi resolvido mesmo, como ele tá dizendo que vai ser resolvido amanhã. Então, pra você que tem qualquer outro problema, que seja de falta de água, que seja relacionada a insegurança, falta de asfalto na sua rua, ou o que quer que seja, manda pra gente a sua denúncia. 9-9652-0105 é o número do Comunidade na Sena. Vai aparecer aí pra você o contato. Se não tiver tempo de anotar, tira uma foto, que aí fica mais fácil pra você salvar depois. É o 79, o código aqui de Aracaju, 9-9652-0105. Quero saber, viu, minha amiga, você que disse aí, que mandou pra gente esse vídeo. Feliz Dia da Mulher pra quem? É, pra quem, né? Porque 15 dias sem água, carregando pra cima e pra baixo o balde, não tem como ter um Feliz Dia da Mulher, Feliz Dia nenhum.